Olha, olhando assim, parece o ator Vin Diesel, não, mas esse é o novo treinador do Cruzeiro, o português Pedro Miguel. Você prefere porque é Pepa ou Vin Diesel? Ah, Pepa. É, ele tem esse apelido, que inspira as reações mais quinta série possíveis. A Pepa está chegando no centro de treinamento. Ronaldo, eu estou muito feliz. Você vai ficar mais feliz ainda. Mas por quê? Ah, porque a gente está trocando tudo, está trocando um monte de coisa, até o nosso mascote vai trocar. Mas a gente já estava acostumado com a raposa. Nenhuma notícia vinda de BH é mais bombástica que essa. A ideia do Ronaldo, o fenômeno de trocar as cores, o desenho da raposa, o mascote. É, mudar a raposa e a raposinha. O Ronaldo quer desse jeito aí, ó. A torcida do Cruzeiro não curtiu a ideia. Ronaldo, o gordão, devolve o raposão. Ô, Ronaldo, se podia ver isso aí, né? Torcedores, calma. Protestos das torcidas. Que merda é essa, mano? Raposão antes? Raposa entrava de rapel. A covardia superando a pureza. O clube paralisou as ações do novo mascote e prometeu rever o projeto. Vai criar um comitê com torcedores pra rever essa decisão aí. Ô, o raposa é o povo! Esse é o original, esse é o do povo!